Cinquenta e três anos de emancipação política, Catolândia está em festa, venha comemorar conosco. Sexta dia vinte e quatro, bota rasgada, Toninho e Cia e os gatiários. Vinte e cinco, paião de dois, menina faceira e Alain Júnior. Dia vinte e seis, som de magnata e samba hit, realização prefeitura de Catolândia. Tchau, tchau.